Música Recomeçar longe de casa, conseguir um trabalho, conquistar novos amigos, ter um lugar para chamar de lar. Você vai ver agora histórias de refugiados que escolheram o Brasil para encontrar a felicidade. Música O preço da liberdade. Para muitos, apenas palavras. Para outros, uma expectativa de vida. E foi por essa expectativa que o casal de cubanos Loida e Guilherme decidiu vir para o Brasil. Perseguido em Cuba por não concordar com o regime do país, Guilherme trouxe além da esposa e da filha, o essencial para recomeçar. Não se conhece, com coragem. Com coragem. Abri o restaurante com coragem. Sigo no restaurante. Eu estive preso no ano 68, quando era um garoto. Só por manifestar, só por falar. Música No Mar do Caribe, Cuba é o único país de regime socialista das Américas. E é apontado pela população como um país ditatorial. Lá, existe apenas um partido. O Partido Comunista Cubano. Ideias contra o governo não são bem-vindas. E para nós, brasileiros, que vivemos em um regime democrático, o desejo de um cubano pode até parecer simples demais. Mas tudo o que ele quer é viver como um cidadão comum. A professora de Direito Internacional da Universidade de Brasília explica que casos como o de Guilherme, que sofreu perseguição política em Cuba, são comuns. Esse é um dos motivos que caracteriza uma pessoa com status de refugiado. Para ela, há uma violação generalizada dos direitos humanos em alguns países. E o papel do Brasil quanto à proteção do refugiado é importante para que o estrangeiro se sinta como um cidadão comum, conforme a nossa Constituição, com direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade. É porque se não, como é que a gente é absorvido por uma cultura? Não só pelo idioma, mas sim pela tratativa, o cotidiano. E o trabalho é uma forma também de dar dignidade à pessoa. E mesmo longe de alguns familiares e dos amigos, foi pelo trabalho que Loida e Guilherme decidiram recomeçar. O casal tem esse restaurante desde 2010. Eles consideram um negócio de sucesso. Mas para que tudo dê certo, eles dividem as atividades entre si. Pela manhã, ele compra os mantimentos que estão faltando e paga contas. Na hora do almoço, ela é responsável pela administração da cozinha. E por incrível que pareça, essa mudança trouxe muitas alegrias para este casal de cubanos. Loida leva uma vida feliz ao lado do marido e da filha. E está sempre sorrindo, brincando e colocando ordem no novo negócio da família. Sobre o Brasil, ela só tem a agradecer. Foi muito bom. Foi bom, sou abençoada. O Brasil abriu as portas. Nunca fui discriminada por ser estrangeira. Ao contrário, tenho bons amigos que ajudam. Se você tem alguma dúvida em alguma lei, em algum processo, alguma coisa, eles ajudam. Luiz Henrique tem um comércio ao lado do restaurante do casal. E ele não dispensa elogios aos amigos. Eles são muito legais, alegres, brincalhões. Eu acho que todo mundo aqui gosta deles. Eles parecem assim, de bem com a vida, né? De bem com a vida, é. Eles têm bastante freguesia e tratam todo mundo muito bem. O pessoal, então? Gente boa. Todos eles. Ela, então, é muito feliz, muito alegre o tempo todo. A funcionária do restaurante, que ajuda a loida na cozinha, conta como é a experiência de trabalhar com estrangeiros. É um pouco diferenciado, né? Porque a gente mora muito aqui, nasce e cresce aqui. Aí, trabalhar com pessoas que vêm de outro país, é sempre um aprendizado novo, né? Você sempre tem coisa a aprender, né? É muito bom e eu gosto. Esse choque cultural, né? Isso, isso mesmo. No começo foi muito difícil, porque eu entrava aqui, eu não entendia muito bem o que ela falava. Ela eu já conseguia entender melhor. Já o esposo dela eu já acho assim, meio... Mas, mas agora já tá de boa. O charuto cubano, ela nos ensinou a carne desfiada, o baião de dois. Só que o tradicional pra nós é com feijãozinho carioca. Pra ele já é com feijão preto, com vários outros zinhos aqui dentro e outras coisinhas a mais. Assim como Loida e Guilherme, o colombiano José Lister também fugiu às pressas do país. Ele era motorista de táxi e se envolveu, sem saber, com um narcotraficante. Lister foi ameaçado pela polícia. Eu fugi, eu mandei minha família para uma chácara, certo? Abandonei tudo, abandonei tudo, família, casa, praticamente família também, não certo? Porque eu deixei uma chácara e vim para cá, para o Brasil. Pois, nos tocou que começar a todos, de cero. Tirar todo, deixar todo tirado e voltar outra vez a começar. Toda a família, graças a Deus, não se estruturou toda a família. Histórias como as de Guilherme, Loida e José Lister são mais comuns do que a gente imagina. E muito além do medo que as assombrou no começo, há também muita vontade de viver, ser feliz e por que não sonhar? Meu sonho é poder trabalhar no que eu conheço, que sou projetista da indústria azucarera, que minha família tenha um bom futuro, que meu filho que tem 22 anos tenha o futuro que em Cuba não ia ter, que possa estudar, que se possa ser engenheiro aqui e seguir luchando, seguir vivendo como um ser humano deve viver. Aqui me sinto uma pessoa livre, uma pessoa que pode luchar por um objetivo, por um futuro melhor. E foi atrás de um futuro melhor que os pais de Yeser Imad, dono de um restaurante árabe em Brasília, vieram para o Brasil. O empresário já ajudou inúmeros estrangeiros com trabalho no próprio restaurante. E sobre essas experiências, ele conta como cada uma delas tocou seu coração. Um dia me apareceu um sírio aqui, precisando de apoio. Como eu tenho isso gravado na minha cabeça, que quando os meus pais vieram alguém também os ajudou, é uma questão de foro íntimo, me senti obrigado a fazer a mesma coisa. Mas aí eu só posso dar algum tipo de abrigo se ele tiver autorização da Polícia Federal e tudo mais. Como eles tinham, fui atrás da carteira profissional deles todos e deu certo. Isso aqui, isso espalha, né? Então deu certo com um, deu certo com o outro. E de lá para cá, acho que já tive seis ou sete pessoas que passaram por aqui e graças a Deus estão tocando a vida. Todos eles têm documentos, têm carteira profissional, têm uma vida como um brasileiro. O Repórter Justiça termina aqui, mas você pode assistir os nossos programas na internet. O canal é tvjustiça.jus.br Eu volto na semana que vem. Tchau! O canal é tvjustiça.jus.br O canal é tvjustiça.jus.br